E olha, eu estou vindo por falar em marcas e roupas, tem uma camisa do São Paulo aí, durante toda essa entrevista atrás de você, com o nome da sua mãe. O que é essa camisa? Então, minha mãe era São Paulina, e no dia que ela faleceu, foi um sábado. Na semana seguinte, teve um jogo no Morumbi, e eles me convidaram, e eu fui, no meio do campo, antes de começar o jogo, receber das mãos da diretoria do São Paulo essa camisa em homenagem dela, escrito Hebe para sempre. Está aqui, muito linda. E você sabe uma coisa linda que o São Paulo fez? Isso me emocionou demais. Ela faleceu no sábado, no domingo o São Paulo jogou. Entrou, os jogadores entraram com uma faixa escrito assim, Hebe, a nossa sexta estrela. Nossa, aquilo foi tão lindo, tão lindo, sabe assim? Porque foi um inesperado, não esperava uma homenagem assim, sabe? De São Paulo. Mas ela foi uma São Paulina fervorosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.